E já temos rumores sobre o Galaxy S25 e algumas das mudanças eu até gostei Volto a enfatizar aqui, eu já fiz vídeo de rumores Se não se cumpriu 100% desses rumores, chegou a 99% Vocês viram aí com o lançamento da linha S24 Então é bom a gente já ficar esperto aqui com a linha S25 Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal E olha aí o título da matéria Galaxy S25, Samsung deve alterar design e aumentar a tela do modelo base, desrumou Isso aqui eu achei interessante porque o fato de mudar o design já tá na hora mesmo Porque vamos lá, cara O S22 Ultra, tudo bem, ele teve sim uma mudança de design perante ao S21 Ultra Porque tinha lá aquele módulo, aí passa a não ter mais O S22 Ultra eu achei ele bem mais assim, como é que eu posso falar? Elegante, sabe? Um aparelho mais sóbrio O S23 Ultra, mesma coisa do S22 e o S24 Ultra, mesma coisa S22, S23, S24, mesma coisa A Samsung pegou aí a estratégia que a Apple já usa há bastante tempo no mercado de smartphones e adotou Mas mesmo assim, cara, tem que ter uma hora que tem que mudar alguma coisa aí, né? Pelo menos para tentar iludir o consumidor para comprar um modelo mais novo Fontes indicam que o Galaxy S25 padrão deve ter sua tela ampliada de 6,2 para 6,36 polegadas Ele já vem num constante aumento, né? A tela do S23, ela tinha 6,1 polegadas A do S24 agora tem 6,2 e a do S25, segundo rumores, vai para 6,36 Segundo pessoas que trabalham na Samsung, isso está acontecendo para que a marca possa melhorar O desempenho do sistema de arrefecimento do aparelho Entendi agora, não é nem por conta de uma análise de mercado, não Tipo de pessoas estarem preferindo telas maiores, mesmo no modelo mais compacto Não, aqui é justamente para aumentar o Vapor Chamber Ó, estou falando para vocês, está aqui ó A coreana deve continuar utilizando chips da linha Exynos, da linha S25 Por isso, a tela maior possibilita uma câmera de vapor mais eficiente Outro benefício dessa maior tela pode estar na bateria Uma vez que ela também pode crescer e ganhar uns mAh a mais Acredito que se for para aumentar isso aqui vai para 4.000, 4.100 mAh Mas o mais provável que chegue mesmo é a 4.000 Os demais smartphones da linha S25 devem manter o display da geração atual Com 6,7 no modelo Plus e 6,8 no modelo Ultra Então a mudança aqui realmente em termos de tela vai mais para o modelo padrão Nesse caso, esses smartphones serão beneficiados pela tão esperada mudança de design Fontes dizem que a Samsung sabe que não dá para atrair o consumidor Repetindo o mesmo visual dos aparelhos deste ano Olha, a estratégia interessante que a Apple usa, né? Ela muda só alguma coisinha ali para disfarçar, para saber que é o modelo mais atual E a Samsung meio que embarcou nessa estratégia Só que até para a Apple isso tem um limite Tanto que a gente viu em 2017 a Apple lançando o iPhone X Que veio trazer aquele design com menos bordas e a não utilização do botão ROM Então até para essas empresas uma hora tem um limite, né? O lançamento dos recursos de inteligência artificial conseguiram fazer o público relevar o design cansado da série Galaxy S Mas a Samsung não deve esperar que o mesmo se repita em 2025 Acredito que sim também Por isso a tendência é que toda a família S25 apresente uma linguagem de design inédita e premium Mas até o momento ninguém sabe como os smartphones serão no mundo real Isso porque tudo permanece no campo dos rumores E a marca coreana não comenta o assunto Agora não, mas deixa eu chegar aí em meados de janeiro Que aí vai aparecendo rumores bem mais enfatizados nessa mudança de design aí da Samsung O que não muda aqui no canal é que se você não está inscrito mas está assistindo esse vídeo Você deve se inscrever E o motivo? Tem uma meta aí Para esse ano é de 50k E tentar bater 100k nos próximos anos só depende de você Atualmente a gente está aí com 41 inscritos Então se inscreve aí que a gente chega nessa meta bem mais rápido Aproveita e deixa o like no vídeo também Agora eu quero saber da sua opinião Comenta aí Vamos esticar o tema desse vídeo para os comentários Você acha que realmente o design da Samsung já está ultrapassado Já está cansado E que cabe sem mudança Ou você acha que como o S23 e o S24 venderam bem A Samsung deve permanecer com o mesmo design Comenta aqui que eu quero saber O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Aproveita e já passa no insta Arroba VilaTec Por lá você tem novidades no canal de primeira mão Por lá também você pode me fazer qualquer pergunta Que eu te respondo mais rápido que eu puder Para economizar essas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto E ofertas diárias Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus E até o próximo Valeu!